No último sábado, 30 de março de 2024, vocês me mandaram muitas mensagens, né? Eu recebi uma enxurrada de mensagens, não somente nos comentários dos vídeos, mas também no meu WhatsApp. Vocês comentaram bastante, não foi somente no dia 30, mas no dia 29 também. Vocês me indicando o canal Garage Investron e afirmando que eu deveria assistir o vídeo do Garage Investron, que é do Marcos Bucão, que ele fez um teste com a gasolina, ele separou a gasolina, colocou o equivalente a 35%, mas de etanol hidratado, etanol lá da bomba de combustível. Ele fez uma simulação de como seria essa adição na sua moto. Ele tem o Avestron, o canal já demonstra isso, o Garage Investron, e o Marcos é engenheiro mecânico. E eu assisti o vídeo do Marcos no sábado. E eu fiquei realmente muito feliz com o que eu vi, e satisfeito porque o Marcos é muito didático, ele é muito claro, ele tem muita clareza no que ele se propôs a nos ensinar, a compartilhar a informação e o conhecimento dele, de forma muito clara. E ele falou muitas questões técnicas sobre essa adição e da experiência dele no canal dele, no vídeo exatamente que ele fez o experimento com a moto dele. Eu adorei o conteúdo, fiquei muito feliz, e agradeço a vocês, inscritos, por terem feito essa recomendação, e vocês insistiram bastante. Obviamente que eu fui lá, assisti o vídeo do Marcos Bucão, do Garage Investron, mandei uma mensagem para ele, e eu queria muito que ele viesse aqui bater um papo comigo para trocar essa ideia, para a gente poder conversar e debater. Mas, na realidade, eu queria mais que ele compartilhasse a informação dele aqui no meu canal, e com vocês, meus inscritos. E alguns eu sei que são inscritos também do Garage Investron, do Marcos. E eu queria muito isso. Mandei uma mensagem lá no comentário deste mesmo vídeo do Marcos, e ele de forma muito generosa, mas muito generosa. Como eu vejo poucas pessoas com o conhecimento que ele tem, que tem essa generosidade, e esse espírito de compartilhamento, e a palavra que define o Marcos é essa, é generosidade. É uma pessoa extremamente carinhosa, generosa, e ele é um gentleman. Eu vou ler aqui, para introduzir esse meu convidado, a vocês, a audiência. Eu vou ler a resposta que ele me deu, porque no vídeo eu coloquei o meu comentário, dizendo que seria uma honra tê-lo aqui no meu canal, para ele bater um papo, falando desse mesmo assunto. Eu deixei meu contato WhatsApp lá mesmo, no comentário do vídeo dele. E ele me respondeu hoje. Hoje, dia 1º de abril de 2024. E não é mentira. Ele me respondeu dessa forma. E, gente, esse texto vai ser um pouco longo, mas eu quero muito ler, para que vocês entendam a definição do Marcos Bucão, que é generosidade. Prestem atenção no texto que ele me mandou, a humildade desse homem, e a generosidade dele. Olha só como ele me respondeu. Ele me mandou uma mensagem no WhatsApp. Eu o convidei para vir para cá, e ele respondeu. Sim, naturalmente seria um grande prazer e uma honra participar de um vídeo seu. Quanto a isso, pode contar comigo. Tem, no entanto, algumas observações que eu gostaria de te passar antes. Muito legal, cara. Eu, quando eu li isso aqui, eu confesso que eu fiquei arrepiado, porque poucas pessoas têm isso aqui, que vocês vão entender. Muitas vezes, os espectadores e motociclistas em geral confundem as atribuições e o conhecimento de um engenheiro mecânico e o conhecimento de um mecânico de motocicletas. Acreditam que o engenheiro mecânico sabe muito mais e com muito mais profundidade sobre motocicletas do que um mecânico de motos. E é exatamente o contrário. O mecânico, com anos de experiência do dia a dia de uma oficina que mexe e está em contato com milhares de motos e resolvendo milhares de tipos de problemas diariamente, sabe mil vezes mais sobre serviços de mecânica de motocicletas do que qualquer engenheiro mecânico, a não ser, naturalmente, o que projetou uma determinada parte de uma moto que está em questão. Imagina, eu li isso aqui, eu fiquei arrepiado, cara. E ele continua, eu sou engenheiro mecânico e toda a minha experiência profissional foi em instalação industrial. Nunca fui mecânico de moto e sei muito pouco sobre problemas ou funcionamento específico e detalhado de várias partes de uma moto. Meu conhecimento é conceitual. Engenheiro aprende sobre o princípio de funcionamento das coisas num aspecto mais amplo das leis da física, da matemática e da mecânica que regem o funcionamento das coisas. Uma coisa muito mais acadêmica e teórica do que o conhecimento específico de um profissional numa área específica da mecânica. Portanto, eu ficaria super à vontade para participar de um vídeo abordando temas mais conceituais e não especificamente técnico, não tecnicamente específicos. E ele continua aqui, isso acontece muito nas mensagens do meu canal. Muitos perguntam como arrumar um barulho de uma campana. Enfim, as pessoas fazem as perguntas básicas. E o Marcos, ele já me respondeu de uma forma extremamente humilde. E, obviamente, quem assiste o canal do Marcos sabe que ele é um cara muito didático, muito gentil e em compartilhar o conhecimento. Mas eu fiquei muito muito mais interessado em bater um papo com esse ser humano que é uma pessoa, um engenheiro por formação, mas deixou claro que ele não está acima de um mecânico que está todo dia lá fazendo a manutenção das motocicletas. Então, hoje, eu quero apresentar a vocês, para quem não conhece, claro, o Marcos Bucão, que é o proprietário do canal Garage Investron, que fez um vídeo excelente e muito didático, diga-se de passagem, comentando aí da sua experiência dos 35% de etanol que ele fez um teste com a sua Veistron. Então, hoje, eu tenho uma honra em trazer esse gentleman aqui. Ele me respondeu com esse texto e uma pessoa extremamente humilde e não com aquela falsa humildade, legitimamente humilde para compartilhar mais informações e provavelmente para acalmar seu coração, você que está preocupado com essa adição dos 35% de etanol na gasolina. Então, hoje, nós vamos bater um papo com o Marcos Bucão do canal Garage Investron. e eu vou convidar agora o Marcos, eu vou ligar agora para ele, tá? O Marcos está assistindo a gente aqui agora e eu vou, com muito prazer, com muita honra, vou trazer o Marcos. Gente, é muito difícil ter uma pessoa assim, né? Uma pessoa que tenha essa humildade legítima. A gente conhece, a gente saca quando o cara é falso humilde, né? Mas o Marcos, ele deixou bem claro. Então, o que eu quero deixar claro aqui para vocês? o papo que eu vou bater com o Marcos hoje, agora, não é técnico, não é aquela coisa de qual o problema? Então, eu vou deixar o Marcos muito à vontade para conversar conosco, para ele deixar suas informações. Claro que eu vou conduzir aqui com algumas perguntas que eu tenho, baseado no vídeo que ele fez, mas, num outro momento, eu vou trazer o Marcos para a gente poder, para ele ter respostas. Mas lembre-se, o Marcos, ele não é o mecânico de oficina, ele é um engenheiro mecânico e ele vai nos esclarecer muitas coisas aí de acordo com a sua experiência teórica e também como motociclista de muitos anos. Vou ligar aqui para o Marcos agora e eu espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei de conversar com o Marcos antes da gente bater esse papo aqui. Oi, Marcos! Oi, Chico! Como é que você está? Caramba, rapaz! Muita alegria, muita honra de estar participando. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente aqui. Na verdade, eu já acompanhei o seu canal há muito tempo e eu nunca nem imaginei que um dia eu teria alegria de estar participando junto com você. Vamos lá, estou à disposição e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Marcos, a honra é minha. Eu sei que esse é o momento da gente jogar confete um no outro, mas eu preciso deixar claro para a audiência o que eu falei aqui em casa com a minha esposa porque me surpreendeu muito a sua gentileza e a sua generosidade em responder o e-mail e eu... Gente, ele respondeu hoje e hoje ele está aqui. Ou seja, no mesmo dia ele está aqui, ele topou num horário que é complicado, está bem tarde e o Marcos se colocou à disposição. Eu ainda fiquei preocupado em ficar muito tarde para ele e o Marcos no momento ele topou em compartilhar essa informação. Marcos, você é muito generoso, muito gentil e eu deixei claro aqui para a minha audiência eu tenho certeza que as pessoas vão gostar ainda mais de você. Sei que alguns inscritos meus também compartilham, você também tem os mesmos inscritos, nós compartilhamos os mesmos inscritos e quero agradecer pela gentileza em você estar aqui. Eu que agradeço e a honra é minha de você estar aqui compartilhando o seu conhecimento. Para mim também é uma grande honra. Chico, na verdade nós todos somos apaixonados por motocicleta, eu sou apaixonado pela mecânica das coisas, de como funcionam as coisas, então eu poderia passar horas, horas e horas conversando sobre esse assunto, para mim é um prazer enorme, mais uma vez obrigado pela oportunidade. Marcos, vamos lá, eu, cara, eu adorei seu vídeo, eu achei um vídeo extremamente didático e você é muito didático. Eu vou começar muito básico mesmo, qual foi o estalo que você teve para fazer esse vídeo em relação aos 35% de etanol? Você percebeu que as pessoas estavam entrando em pânico? Foi, basicamente foi isso, deu para perceber uma comoção muito grande sobre esse aumento do percentual de álcool e o que eu percebi que a gente tinha muito vídeo que estava colocando uma visão, vamos dizer assim, muito alarmista, talvez. Eu acho que nesses tempos de hoje, de internet, de redes sociais, qualquer notícia alarmista, qualquer notícia mais bombástica, parece que faz mais resultado, parece que cria mais impacto do que você tentar falar uma coisa mais ponderada, uma coisa mais dentro do que realmente possa acontecer. Então, como eu disse, eu não sou um mecânico do dia a dia de oficina, eu não vou me arvorar a falar o que vai acontecer numa CB500 2002, o que vai acontecer numa Yamaha XT600 1994, eu vou usar mais ou menos o conceito que eu tenho, o meu conhecimento mais conceitual sobre combustão, sobre funcionamento de motor de combustão elétrica, combustão interna, explosão, e baseado nisso, o que que poderia acontecer? Eu costumo brincar, eu brinquei no vídeo, que quando uma criança nasce, quando ela é pequena, as únicas certezas na vida dela vão ser que durante a vida dela ela vai pagar imposto e que um dia ela vai morrer. São as duas únicas. Nesse assunto, dos 35%, eu poderia dizer que a gente tem três certezas que são absolutas. a primeira certeza é que a gente vai ter um aumento de consumo maior, ponto final, por relação a poder calorífico, o poder energético do combustível, então com certeza um aumento do consumo a gente vai ter. A segunda certeza é que quando você mexe com o combustível, obviamente você vai ter algum impacto resultante da mudança desse combustível. O impacto tanto no funcionamento no motor quanto com relação a oxidações, a corrosões, assim por diante. Isso é certo também. Mas a terceira certeza e aí que está o X do negócio, cara, ninguém hoje pode equacionar, pode dimensionar exatamente o tamanho desse impacto, o grau de intensidade desse impacto. Não existe como ter um calculizado e eu falar olha, vai corroer 10% mais, a moto vai falhar nessa rotação assim por diante, não é. Isso é uma coisa que o tempo vai dizer. A gente tanto pode ter, dependendo da motocicleta, dependendo do modelo, dependendo da injeção, você pode ter impactos mais relevantes em algumas motocicletas e em outras motocicletas impactos sensíveis nenhum, talvez a muito, muito longo prazo. Por isso que é uma situação que as pessoas, os vídeos que eu assisti sobre isso, os argumentos que as pessoas utilizam são corretos, são situações que realmente podem acontecer, mas muitos colocam de uma maneira alarmista, como se aquilo fosse acontecer realmente numa intensidade que vai te afetar. E isso ninguém sabe. Na minha opinião pessoal, eu não creio que vai ser esse fim do mundo todo, não. Vai ser, a vida vai seguir. Marcos, eu, já que você avançou para questões de problemas que podem ocorrer, e eu quero deixar enfatizado aqui que você sempre deixa claro que são possíveis problemas, podem ocorrer, mas eu também, se você quiser deixar claro de coisas que vão, você já deixou claro que vamos pagar mais caro, vai consumir mais e também você falou algo do tipo, que vamos ter que pagar mais, vai ficar mais caro isso. E, obviamente, o veículo vai consumir mais. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão da corrosão. Tá ok. Só antes, voltando um pouquinho a essa história do pagar mais caro. Na verdade, Chico, se as coisas fossem como deveriam ser, fosse uma coisa certinha, a gente não deveria pagar mais caro. Porque é mais ou menos, a conta é mais ou menos simples. A gente tem hoje uma mistura de um combustível mais caro, que é a gasolina, com um combustível mais barato, que é o etanol. Se você aumenta o percentual do combustível mais barato, seria de se esperar que essa mistura ficasse mais barata também. Se fosse fazer só na engenharia, só na matemática, é isso. Só que, amigão, é aquela coisa, a gente não tem mais 10 anos de idade, ninguém que está aqui acredita em Papai Noel, então, certamente, essa adição de álcool não vai fazer com que vá baratear a gasolina e, provavelmente, se isso for cobrado das pessoas que comandam isso, eles vão falar, olha, não barateou, mas evitou que subisse muito. Eles vão falar que não subiu tanto quanto deveria subir por causa da adição, se tivesse mais gasolina, subiria mais, mas que, na verdade, a gente deveria ter um combustível que você gasta mais que a sua autonomia da moto, no caso, que está usando só gasolina, vai cair, você deveria ganhar também podendo comprar mais gasolina por um preço mais barato. Mas, voltando, você me falou da corrosão, correto? Isso, correto. Bom, vamos lá. Por que a gente fala que esse aumento de corrosão é um fato, mas a intensidade não dá para saber? O álcool é uma substância mais corrosiva do que a gasolina. A gasolina tem propriedades lubrificantes. O álcool, além de ser mais corrosivo, ele causa mais ressecamentos também. Está correto? Vamos ainda reforçar, a gente está usando o álcool anidro, que é um álcool que, em princípio, é ou deveria ser um álcool puro, na faixa de 0,5 no máximo. Está certo? Outra coisa, não vamos confundir oxidação com corrosão, são coisas diferentes, nós estamos falando de corrosão. Então, se você tem uma mistura onde um dos componentes dessa mistura é mais corrosivo, seguramente a ação potencial, vamos falar assim, o potencial de corrosão vai ser maior. Porém, não é uma coisa cartesiana, uma coisa assim, indireta. A gente não pode falar, olha, agora vai subir 8% o percentual de álcool anidro, então, a corrosão vai ser 8% maior. Não é isso, a conta não é exatamente essa. Principalmente, vamos falar em termos de maioria, da grande maioria, estamos falando de motocicleta, eu vou deixar carro de lado nisso. A imensa maioria das montadoras instaladas aqui no Brasil, elas já sabem de longe que o nosso combustível tem álcool. Eles não estão chegando hoje aqui, achando que está indo para um país que trabalha com gasolina pura. Então, algum tipo de proteção já para um combustível que contém álcool, toda a linha da motocicleta em contato com o combustível já tem um certo nível de proteção contra o ataque corrosivo do álcool. Quanto é? É muito difícil dimensionar, isso pode variar de fornecedor para fornecedor, de marca para marca, mas seguramente uma Honda, uma Suzuki, eles já estão há décadas aqui. Em 2011, a gente já tinha 20% de álcool, a gasolina. Depois passou para 25%, depois passou para 27%, as motos estão aí, estão funcionando. Ou seja, não é como, por exemplo, faz de conta que, no meu tempo, a gente falava tropicalizar, eu não sei se usa ainda esse termo de moto importada. Sim, a gente usa ainda. Ainda usa, é. Você adaptar ao clima, às condições da estrada, inclusive ao combustível. Vamos dizer, fazer um exemplo, eu lembro, eu dei aula em cursinho, uma época eu gostava muito de fazer comparação, de fazer analogia. Se você mora num país quente e vai se mudar para um país frio, você vai se preparar para um país frio. Você vai, por exemplo, pegar, vai levar uma roupa mais pesada, um casaco. Mas você não vai olhar lá e falar, bom, lá vai fazer 5 graus, então eu compro um casaco para 5 graus. Se fizer 8, se fizer 3, eu vou passar frio. Não é exatamente isso. Então, quando, por exemplo, quem faz uma bomba de combustível, eles preparam isso para uma ação corrosiva do álcool, mas não uma coisa exata para 20, para 25, se for 35, não vai aguentar. Claro que o potencial, a tentativa de ataque do álcool é maior. Agora, se isso vai se refletir num aumento do dano, pode ser uma coisa a médio prazo, pode ser uma coisa a longo prazo, ou pode nem se refletir. é muito difícil. É aí que eu volto a render meus respeitos aos mecânicos. Quem vai falar isso com propriedade é quem tem a estatística dessa coisa. Vai ser aquele mecânico que trabalha com várias motos todo dia, está ali na oficina, está com a mão na graxa, ele abre centenas de motos por mês, daqui a 3 anos pode ser que ele perceba uma incidência maior de bombas de combustível danificadas por corrosão do que vê hoje. Então, a gente vai falar realmente nós tivemos um efeito, mas pode ser que não. A gente tem que ter a humildade de saber que hoje é muito difícil você falar, olha, vai estragar bomba, vai estragar bico e assim por diante. Sabemos que lá nos Estados Unidos já existe um percentual que eu acredito que seja de 10% de etanol, então, isso corrobora com o que você está falando, então, todas as montadoras, visto que o mercado norte-americano é um mercado alvo para a maioria delas. Então, se o mercado norte-americano já tem um percentual mínimo que seja de etanol, então, sim, as motos realmente estão preparadas minimamente para receber etanol. E, obviamente, se tem uma preparação mínima, tem uma preparação como você bem disse. Mas, eu queria que você deixasse em tese quais seriam os... E aí, obviamente, que não precisa entrar em detalhes em diversos tipos de peças, mas, exemplificando algumas peças, exemplificando o que seria corrosão, seria para cabeçotes, o cabeçote, por exemplo, que é alumínio, que reage bastante com o etanol. Quais outras peças que, além da bomba de combustível, quais outras peças que poderia sofrer com a corrosão e por quê? Em tese, tá, Marcos? Basicamente, quimicamente, o álcool, ele agride, ele ataca, ele reage e corrói o alumínio. Tem até uma coisa que é interessante colocar aqui. quando a gente fala em oxidação, no caso do alumínio, quando o alumínio tem uma pequena oxidação, ele forma óxido de alumínio na superfície. E isso, por incrível que pareça, é uma proteção contra a corrosão. Falando isso só com uma curiosidade da química, mas, basicamente, é o que eu te falo, eu não sou mecânico de oficina, aquela experiência de ter aberto o motor para ver exatamente o que correu, mas, em princípio, você vai pegar toda a parte que está em contato com o combustível, tanque, bomba de gasolina, uma outra coisa, o álcool, ele tem um efeito muito, além de corrosivo, de ressecar as peças. Então, a parte que tenha plástico, que tenha nylon, teoricamente, pode sofrer mais com isso, ou seja, são as partes que estão em contato ali direto com aquele combustível. Vale lembrar uma outra coisa, Chico, a gasolina, ela tem propriedades lubrificantes também, e ainda sendo essa alcoolina que a gente vai ter, pelo menos em tese, ainda a gente tem mais gasolina do que álcool. Então, esse teor lubrificante da gasolina, ela também ajuda muito a minimizar ou quem sabe até neutralizar esse aumento do efeito corrosivo do álcool. Eu volto também, eu sou velho pra caramba, tenho 68 anos nas costas, eu sou do tempo que carro a álcool, tinha aquela bombinha de gasolina do lado e o carro era só álcool, ele funcionava só com álcool. E o pessoal lá no início começou a perceber pra caramba que começou a ressecar um monte de coisa. A vida útil de determinadas peças não estavam tão com a durabilidade que tinha no motor a gasolina. E muita gente começou a misturar um pouquinho de gasolina no tanque de veículo álcool. E não era uma mistura grande como a gente tem agora, era um pouco que colocavam, botava, sei lá, eu não vou chutar agora, faz muito tempo, mas de repente um litro de gasolina no tanque do veículo álcool. E aquilo, só aquela pequena quantidade de gasolina já minimizava em muito o efeito corrosivo do álcool. Então, é aquela coisa, é um fato, realmente vai existir um potencial de ataque maior, mas a gente não consegue dimensionar muito, tá? É uma coisa, não é pra se preocupar, eu tenho escutado umas coisas, é até legal usar a oportunidade no teu canal que você tem centenas de milhares de pessoas que te seguem pra gente tentar desmistificar com as coisas, criar, porque brasileiro já é meio MacGyver por natureza, eles adoram escutar uma coisa e fazer, então eu tô vendo gente falando que vai botar óleo dois tempos no tanque. Eu ia te perguntar isso, cara, fala então, fala da sua opinião, eu ia te perguntar isso. Pois é, minha opinião também, não faça isso, não faça, é aquela coisa, pode melhorar de um lado e piorar um monte de coisa pro outro lado, entendeu? Porque você colocar um óleo dois tempos no tanque de gasolina pra proteger de corrosão, ok, pode até ser que vá proteger um pouquinho, mas, por outro lado, você vai piorar a queima, você vai aumentar o resíduo de combustão muito por conta desse álcool, ah, botei só uma colherinha, coloquei só um pouquinho, se colocar um pouquinho, vai piorar um pouquinho, mas vai piorar, entendeu? Você vai piorar a queima, você vai criar resíduos de combustão muito mais nocivos do que o potencial de agressividade do álcool, você vai eventualmente baixar a octanagem da gasolina quando você coloca o óleo dois tempos, se você for olhar, tem muita moto, eu, pra ser sincero, nunca tive moto dois tempos, mas eu leio muito, eu gosto de pesquisar e tal, tem muita moto, recomenda você usar uma gasolina com uma octanagem um pouco maior quando for trabalhar com dois tempos pra exatamente compensar essa pequena, não é como o óleo diesel que você coloca o óleo diesel na gasolina, esse pessoal misturava óleo diesel pra limpar bico, o octanagem aí despenca, mas o óleo dois tempos também pode fazer baixar um pouco a octanagem, baixar a octanagem, o que vai acontecer? Possibilidade de pré-ignição, uma mistura que pode aquecer mais o... pode ter o cabeçote, a moto vai trabalhar, então, pra simplificar, pra gente ser mais rápido, evita essa história de colocar óleo dois tempos pra proteger, tá? A própria gasolina vai, na pior das hipóteses, bota ali uma pódio de vez em quando, se você não tá muito confiante, coloca, porque a própria gasolina já tem uma proteção que, em princípio, pode ajudar a neutralizar. Tem um monte de coisa, eu tô escutando gente que falou que vai purificar a gasolina, vai fazer gasolina pura em casa, pra ter a gasolina pura pra misturar, meu Deus do céu, cara, isso é perigosíssimo, o cara vai se arriscar, assim, tremendamente se fizer isso, tá tentando separar, e depois se fizer a conta, nem vale muito a pena também, porque é fácil, se você for pegar, aí eu vou comprar a gasolina comum e vou separar só a gasolina. Essa gasolina que a gente tem, ela, grande parte, já é de álcool. Então, se você for separar a gasolina que tem um litro de álcool, que hoje custa, sei lá, cinco e setenta, você não tem um litro de gasolina que você vai separar, você vai separar zero setenta e três ml. Então, você pagou cinco e setenta, não em um litro de gasolina, quando você separou, você pagou cinco e setenta em zero setenta e três ml. Tá? O litro vai ficar por volta de sete e oitenta, sete e noventa, que já é o preço da pódio. Caramba, vai pra um pódio direto, então. Então, são algumas coisas que, basicamente, no canal, eu sempre procuro tentar fazer uma coisa, assim, mais coerente, mais de bom senso, dentro da sobriedade, vamos dizer assim, não inventar muita moda, porque, no fundo, mecânica de motocicleta, não tem muita coisa pra você inventar, pra você sair daquele padrão que já foi definido pelo fabricante do veículo. Caramba, eu tô conversando aqui com o Marcos Bucão, do canal Garagem Vestron, e deixei, gente, pessoal, eu deixei o link do canal do Marcos, Garagem Vestron, aqui na descrição, lição, então se inscrevam lá pra vocês terem mais conhecimento, vocês viram que o Marcos é um professor pra gente, tá, Marcos, você tirou uma baita de uma dúvida, porque eu estava perguntando pros meus convidados, e a maioria deles disse, Chico, olha, eu não sei se daria certo, mas pode ser que dê certo, e você já tirou a dúvida aqui de uma vez por todas, óleo dois tempos, então, baixa cutanagem, e é, pode, inclusive, pode gerar algum tipo de contaminação prejudicial no óleo? No óleo do cárter, você fala? Sim, no óleo por causa do blow-by, depois a gente fala sobre o blow-by, mas pode gerar, isso em tese, pode gerar algum tipo de contaminação? Olha, poder até pode, mas não vai ser uma parte assim mais determinante, o pior vai ser mesmo o carvão, vai ser resíduo de combustão, a queima vai ser mais suja, o problema não vai ser na parte de baixo, o problema vai ser na parte de cima, no momento que você bota o óleo dois tempos ali, a queima é muito mais suja, você vai ter muito mais formação de resíduo de combustão, você naturalmente pode ter com mais resíduos a possibilidade de você formar uma goma nesse, no teu óleo lubrificante também é maior, mas o que me preocuparia mais na hora de colocar o óleo dois tempos, tem uma outra coisa também para falar, óleo dois tempos, o meio que o motor vai circular, o sobe e desce do cilindro, vai estar num meio mais denso, vai ter mais atrito, você vai fazer o motor fazer mais força para trabalhar, ele não está correndo só com aquele óleo da lubrificação, você já está injetando óleo junto com a gasolina, então isso implica em maior aquecimento, é nocivo, não compensa, basicamente, o que eu posso falar para vocês é que não compensa você colocar o óleo dois tempos pensando na proteção contra corrosão, aquela proteção que ele vai dar não paga o preço do prejuízo que ele vai causar em termos de piorar o sistema de combustão da motocicleta. Perfeito, Marcos, caramba, cara, eu estava com essa dúvida, você justificou e para mim ficou bem claro porque você usou argumentos com exemplos, então muito obrigado porque eu estava com essa dúvida mesmo, tenho certeza que algumas pessoas também estavam com essa dúvida, mas agora, já que você, de forma muito didática, separou a questão da corrosão com a oxidação, vamos falar de oxidação, então, qual o problema de oxidação que, em tese, poderia ocasionar com essa adição de etanol? Gente, sempre é, em tese, e possivelmente, o Marcos, se ele cravar, ele vai deixar claro, mas se é uma possibilidade, vamos deixar claro aqui também. Não, eu não acredito no aumento significativo de oxidação, porque oxidação é combinação com oxigênio, o ferro, quando oxida, vira óxido de ferro, o alumínio vira óxido de alumínio, assim por diante, e esse álcool que a gente vai estar colocando é um álcool anidro, ele não vai aumentar muito a possibilidade dessa combinação com oxigênio, tá, então, eu não acredito que seja essa parte de oxidação, teria mais, é mais séria, talvez, num veículo flex, por conta do álcool hidratado, daquele vapor de água, daquela parte de água que vem embutida, vamos dizer assim, no álcool hidratado, mas de qualquer maneira os veículos flex também têm proteção contra esse percentual de água, contra a oxidação, então, no caso das nossas motocicletas, a parte da oxidação, se, eu não estaria muito preocupado, não, pode ter um impacto, mas muito pequeno, na verdade, até se você tiver uma oxidação maior, você nunca vai saber se foi exatamente por conta do uso do álcool, do combustível com mais álcool, ou se foi uma contingência do meio ambiente que você estava andando com a motocicleta, porque muitos fatores aparecem também, eu vejo muita gente falar que, pô, eu coloquei álcool e fez borra, uma coisa, é até legal a gente saber, o que mais, o assassino de motor, o que cria problema, é combustível adulterado, e não com álcool, com solvente, isso sim, realmente é um assassinato, na minha opinião, particular, se o camarada dá um azar, ele entra num daqueles postos desonestos, com a gasolina baratinha, o cara colocou uma gasolina adulterada com solvente, principalmente solvente para borracha, aquilo derrete até copos, se você coloca dentro de um copo, ele derrete em dois minutos, tá, o dano que um tanque de combustível adulterado com solvente pode dar na moto, brother, é maior do que você ficar um ano andando com a moto com combustível com 27% ou com 35% de álcool anidro se a gasolina for boa. Marcos, você acha, e aí eu quero uma opinião sua, eu tive uma oportunidade de um inscrito meu que é proprietário de um posto de combustível, e ele citou que talvez tenha uma possibilidade de, dessa prática de alguns proprietários de posto, de utilizar solvente, essa prática diminua muito com essa adição e cada vez maior adição de etanol. Você acredita que com essa maior adição de etanol pode realmente minimizar essa prática nociva de adição de solvente? Olha, assim, em princípio eu não vejo uma relação, um link onde que estaria isso, tá? Não, só custo. Seria custo mesmo. Talvez por custo, porque o que a gente tem é o seguinte, você vai, basicamente, se você for olhar um combustível adulterado, certamente, o problema não é da distribuidora, o problema é do posto, até porque a gente tem leis que faz com que o dono do posto teste, ele precisa ter no posto o densímetro, o material para testar o combustível. Então, se você pegar um combustível adulterado num posto, tem duas opções. Esse combustível pode ter vindo de uma distribuidora que não teve honestidade no produto, só que, nesse caso, o dono do posto poderia ter testado isso e recusado esse combustível. Ele não é obrigado a aceitar. Então, vamos pegar, por exemplo, na alteração mais comum, que tem que o pessoal aumenta o percentual de álcool, o pessoal já está falando que é 35, mas na verdade vai ter 40 e lá vai porrada. O dono do posto, quando chega àquelas condições de testar aquele álcool, se aquele álcool não tiver 35, ele pode virar e falar, eu não quero, devolvo, vou pegar de outro fornecedor. Esse é um lado. Ou então, quando você pega um combustível adulterado, foi a adulteração proposital do dono do posto para baratear o custo, ou às vezes, o próprio posto velho, infiltração no tanque, infiltração por água, pode acontecer também. Agora, por custo, talvez agora, como a parte mais barata que a parte do álcool é maior, talvez o preço não vá ficar com uma diferença tão grande assim para com relação ao solvente. Então, o risco do cara ter o posto dele fechado, colocando solvente, perto da diferença de preço, pode ser que não compense. Eu não sei, eu não tenho uma experiência com como é que funciona a cabeça de um dono de posto. Mas, na parte, basicamente, o que é? é você misturar um produto mais barato com um produto mais caro para baratear ao final e continuar vendendo caro. E talvez essa relação de preço agora fique menos vantajosa para um adulterador. Vamos torcer que sim, porque realmente combustível adulterado com solvente é uma praga. Marcos, e agora eu queria que você comentasse um outro item que você comentou no seu vídeo sobre o blow-by e a possível contaminação do óleo e principalmente óleo que possui que contém ester. Eu queria muito que você explicasse e aí tudo possivelmente, tá, gente? O Marcos, ele deixou isso muito bem claro lá no vídeo dele, mas foi tão didático e as pessoas não sabem o que é blow-by e a possibilidade e como é que se daria essa contaminação no óleo e o que que poderia agravar com essa contaminação e como evitar. Isso tudo numa situação provável que o etanol possa contaminar o óleo e, obviamente, com a perda da sua capacidade química de lubrificação, enfim. Eu queria que você explicasse didaticamente o que é o blow-by e como é que poderia ser feita essa contaminação. Ok, vamos lá. Vamos começar pelo mais fácil e depois ir para o mais difícil, tá? Blow-by é um fenômeno que ele acontece em qualquer motocicleta. Qualquer motor, a explosão, não é privilégio de motor flex e tal, o blow-by simplesmente é os anéis na câmara de combustão, eles não têm uma vedação 100% eficiente. Sempre passa um pouco. Tem o ascendente e o descendente, do mesmo jeito que quando explode a mistura, passa um pouco do combustível ou do vapor do combustível para a parte de baixo do motor, passa por entre os anéis e pode contaminar, da mesma maneira que quando está funcionando o motor, quando sobe o anel um pouquinho e fica na parte de cima, essa parte é queimada, por isso o nível do óleo normalmente baixa. É normal sempre baixar um pouquinho o nível de óleo de motocicleta. Portanto, o blow-by não dá para evitar. Claro que você tem um efeito de blow-by muito menor numa moto mais nova com os ajustes mais finos, mais certinho, uma moto muito mais antiga, milhares, milhares, centenas de milhares de quilômetros nunca fez o motor. claro que a folga está maior. Então, esse foi o fenômeno do blow-by, essa passagem do combustível para o óleo do cárter também vai ser maior. Aí, vamos lá, falar em contaminação. Quando a gente fala em contaminação, normalmente o pessoal já vai para a cabeça aquela coisa, formação de goma, formação de borra. Mas a gasolina, ela é um vilão maior para a formação de goma do que é o álcool. A formação de goma, ela pode ser tanto por acúmulo de resíduo como pela própria oxidação. O óleo, ele oxida. No momento que ele entra em contato com o óleo, quando você abriu a embalagem, colocou em contato com o oxigênio, ele começa a oxidar. Por isso, até que tem tempo de prazo por, tem troca de óleo por tempo. Você não pode ficar indefinidamente com o óleo. Então, nessa parte de formação de goma, não é uma coisa tão preocupante, porém, o álcool, ele não é uma coisa muito compatível com um óleo lubrificante. Tem um lado bom, por ele ser muito volátil, ele evapora muito rápido. Então, esse álcool, essa parte do vapor de álcool, que pode passar pelos anéis, pelo blow-by, contaminar o óleo, no momento que o óleo chegar, eu não tenho de cabeça a temperatura exata, mas bateu ali 80, 90 graus, mais ou menos, ele começa a evaporar e simplesmente sobe. O efeito negativo desse álcool sobre o óleo lubrificante vai ser daquele momento para frente e não vai acontecer. Porém, existe o tempo enquanto esse motor está se aquecendo. E aí tem um outro agravante ainda, o poder calorífico do álcool é menor. Então, teoricamente, estou falando do limite da curva, coisas assim bem residuais, uma moto vai demorar um pouquinho mais com mais álcool para atingir a temperatura de funcionamento dela. Então, vai demorar um pouquinho mais para esse álcool evaporar, ele vai ficar um pouquinho mais em contato com o óleo lubrificante e pode ser, de novo, a gente não consegue dimensionar, que esse contato do óleo com o óleo, com o óleo lubrificante possa, eu não vou dizer formagoma, porque a chance de acontecer isso é mínima, mas possa comprometer a qualidade de lubrificação, o poder, a característica de lubrificação daquele determinado óleo. E aí, com relação ao éster, meu amigo, eu me arrependi de ter falado isso, porque é tão complicado, isso era para até, faço a provocação aqui, você pegar um engenheiro químico, eu vou trazer um, eu vou trazer um, para falar dessa parte do éster, porque hoje, óleos de ponta, top, usam éster, são a base sintética com ésters. Se você for olhar o éster, a fórmula do éster, ele não deixa de ser um álcool, não tem nada a ver com o álcool anidro, nada, é a mesma coisa que quando o nutricionista fala que massa, que macarrão, é açúcar, porque os radicais são parecidos, só que açúcar é uma coisa, macarrão é outra, então o álcool do éster é uma coisa, o álcool do anidro que vão colocar na gasolina é outra, mas em termos de radicais, aquelas cadeias moleculares, são semelhantes. Aí entra aquele assunto complicado, entra polaridade, o álcool, ele pode ser, dependendo do peso molecular, mais polar ou apolar, dependendo disso, pode existir uma combinação ou não. Se houver essa combinação, pode existir alguma reação entre eles, e essa reação pode afetar a capacidade de lubrificação do álcool. Só que aquela coisa, de novo, é bom repetir isso, senão o pessoal fica, não vou comprar mais óleo com éster, nada disso, isso é uma coisa, uma possibilidade remota lá no final da curva, realmente não é para se preocupar com isso. Marcos, eu vou trazer exatamente um especialista em óleo para falar sobre isso, mas eu lembro que você também deixou muito claro que é uma possibilidade e você não está cravando, e é isso que eu acho muito responsável da sua parte, e eu vou fazer mais algumas perguntas sobre o depois, o pós, vamos supor que os 35% sejam realmente efetivados, foi aprovado lá pelos senadores, foi aprovado pela presidência, e agora teremos 35% de etanol na gasolina. Na sua opinião, e obviamente em tese, você acha que a maioria dos motociclistas hoje, mesmo com motocicletas, com essas motocicletas importadas, porque eu preciso deixar claro, a maioria dos modelos vendidos no Brasil são modelos importados a gasolina, eu não estou falando em quantidade, estou falando em modelos, a minoria dos modelos são flex, ou seja, as motos mais vendidas, ou seja, a grande quantidade de motos no Brasil são flex, são os motores 160, as motos mais vendidas do Brasil, motos da Honda, da Yamaha, mas a grande maioria dos modelos não são flex, são a gasolina e são importados. então, vem minha pergunta, eu sei que você já respondeu lá no vídeo, mas eu quero repetir aqui, você acha que nós teremos a necessidade de remapear, sejam motos de maior cilindrada ou de menor cilindrada, existe uma tese de que motos de menor cilindrada não vai haver necessidade, que motos de maior potência, não cilindrada, vou falar de potência, motos de menor potência talvez não seja necessário e motos de maior potência seja, queria uma opinião sua sobre isso. Eu acho que isso vai depender muito do modelo da moto, de como está sendo o mapeamento de cada um, uma Suzuki é diferente do Yamaha, que é diferente de uma Kawasaki e assim por diante, mas é legal a gente prever o futuro olhando a experiência passada, quando você tem essas motos dejetadas, ela tem, todo mundo sabe, sonda lâmbida, que você pode chamar de sensor de oxigênio, ela vai medir o oxigênio que está ali no escapamento, com isso ela vai tentar acertar a queima, a estequiometria, a mistura de ar, o melhor possível. O quanto que é o range, o leque que ele vai alcançar, isso é que exatamente ninguém sabe. Quando eu falo que a experiência passada é legal para a gente prever o futuro, essa mesma nóia nós tivemos em 2013, quando ia passar de 25 para 27. Tivemos isso também, se você voltar a vídeos de 2011, quando passou de 20 para 25%. vai ter que remapear, não vai dar certo e tal, algumas motos realmente o pessoal voltou lá, baixou um outro mapa, remapeou, outras não. No caso da Vestron, eu vou falar mais do que me diz respeito, eu conheço bem a Vestron e tal, a imensa maioria do pessoal que tem Vestron 2011, que foi uma moto que já saiu com remapeamento para 20% de gasolina, ela está andando aí nas ruas com 27% e ninguém remapeou. Não foi necessário. Agora, se de 27% para 35%, é aquilo que eu te falo, é leviano, é especulação falar que vai dar ou não. De novo, minha opinião particular, eu acho que não vai criar tanto problema. A gente tem, eu falo isso lá no vídeo, uma certa diferença básica no motor flex para o motor para gasolina, que o motor flex, o sistema dele, o sistema inteligente, vamos chamar assim, todo o mapeamento, todos os sensores, sondas, ele identifica o tipo do combustível que está sendo usado. Ela olha lá e fala, pô, estou com álcool. E ele se ajusta para aquele álcool. Ou 50-50, ou 60-40, ele vai se ajustar. Já as ingressões eletrônicas de motor a gasolina, no caso da minha, da maioria do pessoal, a sonda lambda, ela também identifica como é que está aquela queima. Ela vai identificar o volume de oxigênio que está saindo ali no escapamento, ela vai falar, pô, a queima não está muito legal, só que ela parte do princípio que você está usando aquele determinado combustível para o qual a moto foi mapeada. Mas mesmo assim, a sonda lendo pela quantidade de oxigênio, ela vai tentar ler em cima no modo, ajustar a motocicleta para ela funcionar da melhor maneira possível com aquilo. E ela tem um leque, ali onde ela consegue se ajustar. Então é o que eu te falo, tem funcionado. Eu me preocupo um pouco mais, talvez, também, de novo, eu estou usando, até peço desculpa, estou usando para caramba a palavra talvez, mas a verdade é essa. Motos que estão há menos tempo aqui no Brasil, e tiveram menos tempo para se adaptar, pega as bajagens, talvez, o engenheiro deles ali vai ter um pouquinho mais de dor de cabeça para mexer no remapeamento, talvez precise dar uma mexidinha e tal, mas em motos que já estão há muito tempo aqui, eu não acredito que seja algo que o pessoal vai ter que correr para a concessionária para remapear. E se for também, não é nenhuma tragédia, mas vamos esperar que não. Mas você é muito responsável, Marcos, eu acho isso responsabilidade da sua parte, e eu agradeço muito, porque quando você usa o talvez, possivelmente, você está sendo responsável, você não está cravando uma coisa que você não pode confirmar mesmo, seria como você mesmo disse, é leviano. E, obviamente, não estou te perguntando como mecânico de moto, de oficina, mas em tese, na teoria, você acha que, eu sei que a galera de moto carburada vai esperar eu perguntar isso também. E a turma que tem moto velha, moto carburada, a galera tem muita gente no Brasil que ainda tem moto velha, eu vou dar o meu ponto aqui, eu acho que é mais simples ainda a resolução disso, ou seja, todos os mecânicos que eu trouxe aqui disseram, cara, moto carburada é mais fácil ainda, o problema são as borrachas, diafragma, ali sim pode ter corrazão, mas dá seu ponto aí, Marcos. Não, você já falou exatamente o que eu ia colocar, você pegar a parte do funcionamento em si de uma carburada, ou ela não vai perceber nada, ela vai absorver esse aumento, que é o que eu acredito que vai acontecer, ou um carburador mais sensível, com regulagem mais fina, talvez você vai lá, vai ter que mexer na giglage, sobe ali um pouquinho agulha, mas isso se dá um jeito. O problema maior vai ser aquela moto antiga, que não veio preparada nem para 20% de álcool, é daquele tempo que a gasolina tinha muito pouco álcool. Motos do ano 80, início dos anos 90, aí, esse ponto me preocupa mais do que o percentual do álcool no funcionamento da moto, mas qual vai ser a amplitude do dano dessa corrosão. Então, é aquela coisa, de repente, aquele cara com aquela moto com carburador com membrana, eu chamava de membrana, carburador com membrana, é o diafragma, talvez esse cara vá trocar o carburador, se ele trocava o carburador de 4 em 4 anos, ele vai trocar de 3 em 3, estou chutando, mas pode ser, por conta da agressividade maior do álcool. Essas motos realmente não estavam preparadas para uma quantidade de álcool nenhuma, quase. Se você passar de 0 para 35, é uma paulada. Mas, Chico, olha só, nós estamos falando também de uma moto 90 e qualquer coisa, nós estamos falando de uma moto de 30 e tantos anos. Então, essa moto já sofreu ataque também durante os últimos 20 anos, de 20%, de 25%, de 27%. Então, não é aquela coisa que o cara fala, eu vou vender a moto e não quero mais porque agora vai estragar, não é, ela só vai, ela já está velhinha e ela vai ficar velhinha um pouco mais rápido. Sabe, é uma coisa que um senhor de idade, se eu sair na chuva, eu vou pegar gripe provavelmente mais rápido que você. Entendeu? É mais ou menos isso. Mas eu acho que é uma forma da gente acalmar a turma porque tem gente que está escrevendo nos comentários aqui no meu canal já dizendo que está para vender moto porque está em desespero. E eu digo, até mesmo os diafragmas que são vendidos hoje para motos antigas, eu não digo só moto dos anos 80, 90, tem moto de 20 anos, início dos anos 2000 que são carburadas ainda, as motos custom, motos quatro cilindros com quatro carburadores, com diafragma, eu já tive moto assim. E para a galera que tem essas motos, fiquem tranquilos porque as empresas que fabricam essas peças e tem peça nova, peças paralelas, elas já provavelmente podem fabricar com um composto que já aguente etanol. você concorda? Sim, atualmente. O próprio fornecedor desse diafragma está fazendo agora uma coisa mais recente que ele já sabe que tem etanol. Do mesmo jeito o revestimento, eu não sei exatamente, tipo por exemplo o Teflon, aquela cuba do carburador. Hoje, se você for pegar um carburador de reposição para uma moto, sei lá, uma XL 250, mais antiga, provavelmente já tem um revestimento. Quem está fazendo o carburador para essas motos já está se preocupando um pouco mais com esse tipo de proteção. Os retentores, não é isso? Sim. Uma outra coisa, você quer saber o que vai também começar talvez a engripar mais? É aquele problema que na Vistron tem muito. A tampa do tanque de gasolina começa a engripar, porque aquilo é o vapor do combustível, ele cria uma oxidação naquele alumínio da tampa, trava a lingueta, o pessoal coloca WD até minimiza o problema, mas tem que tirar até que fica uma craca aquilo ali. esse vapor de um álcool com percentual maior, de um álcool anidro maior, provavelmente, aquilo dando aquele banho por dentro na tampa, talvez a gente tenha o pessoal tendo que limpar, abrir tampa de tanque de combustível que ficou travado com mais frequência. Mas de longe, irmão, de longe não é para ninguém ficar preocupado, falar, não, eu não vou comprar essa moto por causa disso, eu vou vender a mim. Cara, é, relaxa. E olha, é uma tendência, eu acredito, infelizmente, que uma tendência de crescer mais e mais, porque é de interesse de Estado ter mais álcool na gasolina, uma série de motivos, motivo ambiental, motivo político, motivo econômico, e tal, eles vão, na minha opinião, é aquela coisa, está empurrando com a barriga. Vamos lá, 27 funcionou, bota 35, se funcionar, daqui a pouco vem 40. E a verdade, que é doída, vou falar agora aqui uma verdade meio antipática, mas é uma verdade doída, decisões de governo são em cima de a quem que eu vou agradar e a quem que eu vou desagradar. E a quem está se agradando nisso são, é uma parcela forte, poderosa. Se você for olhar, nós estamos falando agora aqui, por exemplo, pô, mas e o cara que tem um carro dos anos 90? Se você for olhar, o último carro brasileiro que fizeram com o carburador foi a Kombi, lá em 1990 e pouco, então é uma parcela muito pequena da população que tem ainda veículo carburado. Então isso, não estou falando eu, pelo amor de Deus, estou falando em termos de decisão de Estado. Os caras olham e falam, pô, eu não vou mudar uma coisa que em termos de decisão de Estado pode ser positiva por conta de uma parcela que não é a grande, a imensa maioria da frota veicular brasileira é de veículo flex, que não vai sentir isso, não vão sentir diferença nenhuma. Então, com isso, até aquela ideia, falar, pô, vamos renovar a frota. A ideia é colocar tudo e uma outra coisa também que, vou falar, opinião minha, percepção minha, eles não devem mudar os 25% na premium. Sabe por quê? Porque da mesma maneira que a gente tem uma parcela menor do pessoal com carro carburado, com moto carburada antiga, que não é um segmento grande que tem aquela capacidade de influência em uma decisão de Estado, do outro lado você tem aquele segmento de pessoas com carros importados, carro novo importado a gasolina também, que esses também em princípio vão sofrer. Então, para isso, vocês vão falar, olha, para esse pessoal tem aquele refúgio, tem o reduto da pódio, vocês não precisam ficar reclamando que a gente está colocando 35%, 40%, porque vocês têm a disposição a pódio. E aquela coisa, sendo atipático novamente, mas estou pensando como deve funcionar a cabeça do pessoal que está tomando essa decisão. Se você tem um carro importado, novo, caro para caramba, você tem dinheiro para colocar pódio. Então, basicamente, o raciocínio político dessa coisa, por isso que, infelizmente, eu acredito que isso é uma coisa que vai continuar. Eles vão tentar aumentar mais o percentual. Outra coisa também, percepção minha, posso estar errado, daqui a dois, três meses, o pessoal vai falar que mico que você pagou, não é nada disso. Mas, eu particularmente não acredito que no Senado vá para os 35%. Vou te falar por quê. Porque está tendo uma comoção muito grande, está uma reação muito grande, o pessoal apavorado, como você mesmo falou, está uma revolução por causa desses 35%. Então, isso está mais me parecendo, sabe o balão de ensaio? Aquela história, tem uma história que o cara, um rei falou que ia colocar um elefante na sala do camarada, o cara ficou desesperado, pô, meu Deus, eu vou ter um elefante na minha sala. Aí, depois, no fim, ele falou, olha, você não vai ter mais um elefante, você vai ter uma vaca na sala. Aí, o cara ficou feliz da vida porque ele não tinha mais um elefante na sala, ele tinha uma vaca na sala. Então, de repente, joga aquele balão de ensaio, 35, 35, quando todo mundo já tiver reclamou que tinha que reclamar, então, o Senado vai falar, olha, não vai ser 35, vai ser 30, 32. Ah, bom, agora está legal, 30, 32 está bom. Entendeu? Então, vamos aguardar, isso é só uma percepção, uma coisa de um senhor que já acompanha esse nosso país há muito tempo e tem uma certa sexta sentido em cima disso. Tomara. Agora, se for os 35, também não vai ser fim do mundo, não. Boa, Marcos. E uma última pergunta. Com a sua experiência, você acredita que com essa adição, que seja de 30 ou 35, e aí uma recomendação, você acredita que agora nós teremos que fazer manutenções com mais brevidade? Ou seja, se a gente tinha aquela manutenção preventiva, vou dar um exemplo, de 3 em 3, de 5 em 5 mil quilômetros, vamos ter que reduzir mais ainda? Chico, isso vai depender qual manutenção seria uma das partes mais em contato direto com o combustível. Lógico que para a manutenção de relação, pastilha e tal, claro, naturalmente vai ficar a mesma coisa. Agora, uma troca de óleo, reduzir prazo, não acredito que vá se começar a colocar, por exemplo, a recomendação de manual, uma moto que pedia para trocar a cada 6 mil, agora por conta do álcool vamos trocar a cada 5 mil. Até porque a tecnologia de óleo, dia a dia, vai aumentando. O que vai precisar mais, eu acredito, é a tensão. eu acho que a gente tem que saber escutar a nossa moto. O bom motociclista, ele conversa com a moto, ele escuta o que a moto está falando, ele percebe diferenças de comportamento, ele percebe diferenças de ruído, ele está ali verificando o óleo. Então, eu acho que a maior regra do mundo é o bom senso. Você dá uma olhada, você está começando a usar combustível de 35%, depois de 2 meses, 3 meses, 4 meses, o comportamento da tua moto não está legal. Ou se depois de 6 mil quilômetros você foi drenar o óleo da sua moto, ele está diferente, ele está mais denso, ele não está com aquela aparência de sempre, opa, acende aquele alarme, aquela luz vermelha, vamos reduzir, deixa eu me orientar com um mecânico profissional. Uma outra coisa que vai ser muito válida, aí eu volto, aquele caso, o mecânico do dia a dia, aquele mecânico que trabalha dia a dia, esse cara que ele vai sentir ali na oficina dele, no dia a dia, o que está acontecendo. ele que vai perceber o número de um determinado defeito que historicamente, estatisticamente, ele recebia durante 3 meses, por exemplo, ele começa a perceber que ele está recebendo um universo bem maior de problemas. Então, essa orientação, olha, vamos reduzir o prazo de manutenção, vamos reduzir esses prazos, pode ser coerente, mas como eu te falo, está muito cedo ainda. Eu, particularmente, vou seguir exatamente do mesmo jeito, que não vou mudar nada, só vou ficar mais atento, só vou prestar mais atenção, vou conversar mais com a minha motocicleta. A voz da experiência de um motociclista muito experiente, Marcos Bucão, do canal Garage Investron, conversou comigo, me deu essa honra, Marcos, você me deu uma honra incrível de você estar aqui, eu aprendi muito com esse papo, queria convidar você a voltar para cá, para conversar conosco, já com a câmera aberta, você batendo um papo comigo, contar um pouco da sua história, e tem outros assuntos também, tem assuntos de pneu, tem outras questões também que você aborda lá no seu canal, então eu quero te fazer um convite, depois a gente vai conversar para a gente ver uma data, para você voltar para cá, mas eu quero agradecer a sua gentileza, a sua generosidade, por estar nos ensinando, passando esse conhecimento, você é uma pessoa muito experiente, um motociclista experiente, e um ser humano muito generoso, Marcos Bucão, muito obrigado, e eu espero que você volte para cá. Chico, agradeço muito a você, eu acho que um canal que não deu é utilidade pública, para os motociclistas, e aquela coisa, a hora agora da gente acalmar o pessoal, não deixar criar aquela histeria coletiva em cima disso, é que a gente não teve tempo de conversar, eu fiz um teste na minha, eu simulei 35% de álcool na minha motocicleta, não vou falar que isso é uma coisa para todas as motos, o que aconteceu na minha não necessariamente vai acontecer na moto do vizinho, cada moto tem sua individualidade, sua regulagem, assim por diante, mas eu te adianto, se não quiser depois pode checar o vídeo, eu coloquei até, eu fiz até mais rigoroso, porque eu coloquei a mistura de 35, que eu fui no meu tanque para testar, eu não tenho acesso a álcool anidro, eu usei o hidratado, ou seja, para efeito de funcionamento é até pior, eu poderia ter ali um falso positivo para mal funcionamento, poderia não ter funcionado bem, mas poderia ter sido por causa dessa água do hidratado, mas nunca eu teria um falso negativo no funcionamento com o álcool com água, ou seja, se ela funcionou exatamente igual, perfeitamente bem, com 35%, colocando essa diferença de álcool hidratado, é assim, racional, é lógico a gente concluir que com o álcool puro essa diferença não teria acontecido para mais, e isso eu asseguro para vocês, na minha moto, zero, zero diferença, funcionamento, marcha lenta, respostas do motor, nada, eu coloquei até um pouquinho mais do que 35% para compensar qualquer resíduo que pudesse ter no tanque, aí depois foi interessante que eu fiz um teste também de consumo, porque a física nos garante, a ciência nos garante que com o álcool ela vai gastar mais, e para mim eu tive uma surpresa danada que depois quando eu fiz o teste com a gasolina normal de 27%, meu consumo foi até um pouquinho maior, só que isso, eu até agradeço um monte de, por isso que é legal a gente ter o nosso seguidor, gente que entende que gosta de motocicleta, muitos me alertaram porque eu testei com os 35%, com 5 litros de gasolina com 35% de álcool, só que depois para fazer o teste com a gasolina de 27%, eu queria estar certo que não ia ter mais quase nada de gasolina de 35%, então eu fiz com o tanque cheio, e eu não atentei para o fato que o segundo teste eu tinha 20 litros no tanque, e no primeiro teste eu tinha 5, então esse peso a mais já dentro do tanque já pode ter contribuído para que o aumento do consumo fosse maior, e fora que um ventinho contra, meia dúzia de sinais fechados que eu peguei ali no teste, já muda, mas isso mostrou que nem a diferença de consumo é aquela coisa absurda, que pô, minha moto era econômica e passou a ser uma beberrona, não é, é uma coisa na mesma proporção, então galera, relaxa, vamos andar de moto, vamos para a estrada, que é a gente abençoado de poder andar de moto. mas, ó, eu até não comentei muito sobre isso, que eu quero muito que as pessoas vão lá no seu canal, então, poxa, convida o pessoal para assistir seu vídeo, para assistir seu canal, fala um pouco do conteúdo do seu canal, o que você fala, o que você aborda lá no seu canal, e convida o pessoal para se inscrever lá no seu canal, e lembrando, pessoal, o link está aqui na descrição, canal Garagem Vestron. Convido o pessoal, Marcos, explica um pouco do seu conteúdo. Doutor, muitíssimo obrigado por esse espaço. Olha só, eu comecei, a ideia do Garagem Vestron foi dica de manutenção básica, para aquele camarada que gosta de mecânica, mas que não tem ferramental próprio, que não tem aquele conhecimento técnico muito grande, eu confesso, eu não tenho conhecimento de mecânica específica de motocicleta, se eu tiver que abrir um ABS, mexer em módulo e tal, eu não sei. Então, a ideia do Garagem Vestron foi passar aquilo que é muito útil para todo motociclista. Eu, na minha opinião, eu acho que todos deveriam saber a parte de você ser um motociclista. Você saber trocar um óleo, você saber trocar uma pastilha, você saber trocar um filtro, você saber como regular uma corrente, então a ideia inicial foi essa. Só que aí depois, eu comecei a perceber que o mundo do motociclista, ele é cheio de lendas, é cheio de mitos, e dá para a gente conversar sobre isso para caramba dentro dos preceitos da engenharia. E eu acho que nisso é que eu achei o meu nicho. Eu não estou me metendo a falar de mecânica sofisticada de moto. Eu entro em assuntos onde a engenharia explica. Então, por exemplo, eu tenho vídeos lá bastante interessantes sobre essas polêmicas de usar correia ou corrente, aquelas coisas do camarada que troca o pinhão da moto para saber qual é o resultado que vai ter. Então, são coisas assim conceituais que é legal para desmistificar um monte de coisa que um monte de verdades que existem no motociclismo. Um pneu mais largo vai fazer mais curva, aquele tipo de coisa. São aquelas verdades que não são tão verdadeiras. E para mim, eu faço isso com gosto. Eu vou te falar, eu não faço isso por razões comerciais, nada. Eu sou engenheiro aposentado, já isso me mantém vivo, me mantém alerta, estudando, eu volto para os livros da faculdade, eu vou pesquisar, eu entro. Cara, é muito legal. Estou adorando seguir com o canal. Então, obrigado pelo espaço que você está me abrindo. A gente que ganhou, Marcos, a gente ganhou, cara. Obrigado, você é um querido. Você volta para cá, eu vou depois combinar com você direitinho. Marcos, muito obrigado. Muito obrigado, você é muito generoso. E o pessoal daqui está elogiando muito o seu canal, o pessoal do chat aqui elogiando. Tem gente da Austrália aqui falando que acompanha você, que você salvou a pele. Está aqui, está dizendo que mora na Austrália, segue seu canal e as dicas ajudaram a economizar uma nota. Pois é, Marcos, você está fazendo sucesso aí no mundo inteiro, cara. E fora isso, é aquela coisa, você, por exemplo, detalhes pequenos e básicos de manutenção, faz economizar uma nota, é uma engenhe mental, é muito gostoso, é você ter uma relação mais íntima com a tua moto e você sabe que a coisa foi caprichada, você fez bem feito, sabe aquela graxinha final, aquela limpadinha mais na peça antes de colocar. E essa que é a ideia do canal, é incentivar o pessoal ao do it yourself, faça você mesmo aquilo que você tem condições de fazer. Marcos, muito obrigado, cara, muito obrigado, mas você volta. Valeu? Volto, que seja o primeiro de vários, que seja um primeiro de vários, boa noite a todos, muito obrigado pela recepção. Muito obrigado, Marcos, um beijo. Conversei, eu tive o prazer imenso de conversar com Marcos Bucão do canal Garage Investron, que caboclo espetacular. Muito obrigado, Marcos, que cara, eu falei pra vocês, eu li a mensagem deles, pra vocês verem como ele é um gentleman. Além de tirar dúvidas, gente, eu fiquei aqui, eu realmente aprendi muita coisa nesse momento e ele é uma pessoa espetacular. Ele volta, tá? Deixem seus comentários aí se vocês querem o Marcos de volta, mas eu fiquei muito feliz. Marcos, muito obrigado. E, ó, pedi de novo, por favor, gente, vocês que estão assistindo aí, aqui na descrição tem o link do canal do Marcos, Garage Investron, e você vai aprender aí esses detalhes, essas minúcias, que todo, como ele falou, todo motociclista tem que saber, né? Marcos, muito obrigado. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.